Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo diferente. Hoje eu vou cantar pra vocês. É, algumas pessoas já conhecem o meu canto. E, assim, essa música é porque me pediram pra cantar mostrando o meu rosto. Mas, assim, gente, não liguem um pouco, porque eu estava chorando quando eu estava cantando essa música. E, assim, essa música mexeu muito, 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 muito comigo. E eu acho que eu cantando pra vocês, assim, reflitam quando eu estiver cantando essa música. Porque ela fala muito, 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 muito mesmo. E a vida da gente é, assim, eu estava refletindo em muitas coisas na vida. E, às vezes, a gente briga por causa de besteira, né? A gente tem que relevar bastantes coisas. Porque a gente está aqui, nesse mundo, por um objetivo só. Às vezes, a gente nem sabe qual é. Mas aquele que está lá em cima sabe. Então, a gente tem que saber valer a pena estar aqui na vida, aqui embaixo, né? Então, vamos lá. Eu vou cantar a música, tá? Não liguem pro meu rosto, não liguem pra minha voz sair trêmbula. Mas é pra vocês prestarem atenção na letra da música. E espero que elas mexam com vocês, assim como mexeu comigo. Tá bom? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comete a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe do abraço meu Pois a tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comete a sorrir E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um like aí Pra poder contribuir Com a divulgação do canal Tá gente? Beijos e queijos E fiquem com Deus E até o próximo Tchau